Teste, um, dois, três. Eu vou fazer uma breve introdução. Neto, é só um teste, tá? Como é que você tá? Tudo bem? Oi, Lucas. Estamos aqui na sede da Secretaria de Cultura e Tuísmo, do Kixar Anubim. E hoje nós viemos trazer aqui informações de como vem citando o nosso trabalho. Já começa a entrevista, tá? Olá, você que está assistindo Comunicação em Rede. O Carnaval vem chegando a galope. Para os brasileiros é uma festa que se traduz em muitos dias e que representa a animação e a felicidade do povo através da expressão cultural e da tradição. Sai do coração e da alma o samba, as marchinhas e os enredos dos dias que alegram o país. E é nesse tempo festivo que hoje converso com o secretário da Cultura de Kixar Anubim, no Sertão Central, Neto Moraes. Seja bem-vindo, Neto, ao Comunicação em Rede. Eu quero começar a nossa entrevista falando sobre o pré-carnaval daqui do município, que vai acontecer aqui no município. Eu queria te perguntar, para a cidade e para a região, o que o retorno do pré-carnaval representa? Olá, pois é, Lucas. Que coisa boa, né? Nós estamos aí retornando às festividades, depois que a gente passou por essa pandemia. Até redundante, eu acho que todo mundo está falando muito em relação a isso, né? Mas é o retorno mesmo dessa alegria que vem aí para o sertão em forma de carnaval, né? E aí a comunidade kixar Anubimense está animada, está ansiosa, esperando esses momentos festejos aí dentro do nosso município. Perfeito, Neto. Ainda falando sobre essa questão do pré-carnaval, essa alegria que volta para a região depois de dois anos de pandemia, eu vi que foi uma parceria entre a Casa de Antônio Conselheiro, outras instituições e a Prefeitura de Kixar Anubim. E a programação desse ano, do pré-carnaval desse ano, ficou mais restrita à Casa de Antônio Conselheiro. Eu queria perguntar se nos próximos anos a Prefeitura, a gestão, tem o interesse de expandir os festejos, esse festejo de pré-carnaval para outros equipamentos do município, como, por exemplo, até o Memorial Antônio Conselheiro, como uma forma de valorização dos espaços. Sim, com certeza. O pré-carnaval de 2023 teve aí uma iniciativa grandiosa da Casa de Antônio Conselheiro, que é um equipamento do governo do estado do Ceará, o escritório regional da SECUT, dentro do nosso município, e que é um parceiro de primeira linha, de primeira ordem mesmo, nas ações da Secretaria de Cultura e Turismo, também de Kixar Anubim. Não podemos esquecer também do SESC, que é também outro importante parceiro, não só no pré-carnaval, agora que iremos fazer juntos, mas em todas as ações culturais que a gente vem realizando aqui dentro do nosso município. E aí, muito nos alegra que essas parcerias venham dando certo a cada dia. E nós teremos aí, no nosso pré-carnaval, agora no dia 3 e 4, uma programação completamente recheada, com artistas da terra, com blocos de fortaleza, que irão vir agregar a alegria. Nós teremos aí o portejo do Antônio Vicente, no dia 4, e se realizaria ali na Praça da Cultura, em frente ao Correio, mais conhecida como Praça do Correio, que fica ali no Largo da Igreja Matriz de Santo Antônio. Então, com certeza, vai ser dias de muita alegria, e também, para outros anos, a gente pretende expandir, não só até o Memorial Antônio Conselheiro, os movimentos de pré-carnaval, mas que a gente possa realizar na Ponte Metálica, na Via Paisagística, na Via Paisagística, nos interiores, nas sedes dos distritos. Então, é muito importante que essas ações descentralizem também aqui de dentro da cidade. Perfeito, perfeito, ótimo. Agora, saltando do pré-carnaval para o carnaval mesmo, qual a programação que a Prefeitura preparou para os dias de carnaval aqui na cidade, para o entretenimento, para a diversão dos Kixeramobinenses? Bom, nós ainda estamos fechando a programação, Lucas Albuquerque, mas em breve estaremos lançando essa programação do carnaval, que se dará de 18 a 21 de fevereiro, agora, e a gente lança por esses dias a nossa programação, mas nós também estamos pensando com muito carinho uma programação que agregue muito valor ao nosso município. Teremos artistas locais, teremos artistas de renome, também fazendo parte desse momento aqui. De um momento aqui no Memorial do Antônio Conselheiro, até o dia de amanhã, estamos ainda realizando o credenciamento de vendedores ambulantes, que vão trabalhar, que vão fazer a máquina da economia girar durante esses dias de festa. Então, esse credenciamento está se dando aqui no Memorial do Antônio Conselheiro até o dia 31 de janeiro. Que coisa boa, que coisa boa. Então, muita festa por aqui que a gente vai ter. Com certeza. Neto, outra pergunta é em relação ao interesse que a gestão possui, por exemplo. Agora a gente vai ter, você disse que vocês estão fechando a programação de carnaval e vão ter os dias de carnaval. Mais ou menos quantos dias vocês planejam colocar como festa mesmo de carnaval aqui na cidade? Teremos festas, Luca, os quatro dias de carnaval. Durante esses quatro dias, além da festa na praça, nós estamos nos programando para realizar um carnaval para as crianças, um carnaval da saudade dos idosos, para carnaval lá no Poço da Pedra, Distrito Encantado, onde a gente vê que há uma mobilização de associações, de institutos culturais para a realização de algum evento carnavalesco e que cheguem a nos procurar aqui na Secretaria de Cultura, a gente está dando esse apoio e essa assistência. Assim também como os colégios, que nos procuram, as escolas de ensino fundamental, médio, que nos procuram para que a gente, de alguma forma, agregue junto às suas programações de carnaval. Que bom, que bom. Uma programação que deve se tornar bem inclusiva, deve se tornar bem inclusiva. Sim, com certeza. Deve abranger uma boa margem do município para que a população se divirta bastante nesse período. Inclusive, Lucas, é de muito interesse da gestão Minha Terra, Minha Vida, do nosso prefeito, Círio Pimenta, do vice-prefeito Edmilson Júnior, que a gente consiga descentralizar ainda mais as nossas ações. Não estou falando agora somente da Secretaria de Cultura, mas como também de todas as outras secretarias, parceiras, que a gente possa chegar onde realmente estamos procurando, onde as pessoas não precisem estar se deslocando somente até a gente para que a gente realize, ajude, colabore, mas que a gente também possa estar indo se fazer presente nas ações culturais dos distritos e comunidades. Pronto. Perfeito, Neto. Neto, falando sobre, saindo desse campo do carnaval, do pré-carnaval, dos festejos, eu quero falar sobre você e sua gestão. Hoje, como você avalia sua gestão na Secretaria de Cultura de Chirambim? Olha, Lucas, eu costumo dizer que se hoje eu saísse desse cargo, a gente sabe que é um cargo político, não é um cargo vitalício, a gente está aqui para servir. Eu costumo dizer que se eu, Neto Moraes, hoje fosse exonerado do cargo de secretário, compreendendo que é um cargo perecível, eu sairia muito feliz, com a cabeça, com a mente limpa, com o coração feliz, de gratidão pela oportunidade, de saber que tentei fazer, que estamos tentando fazer uma cultura inclusiva, uma cultura que chegue até as pessoas, que a gente possa estar abraçando todas as causas, ajudando a levantar todas as bandeiras. Então, isso quanto gestão pública é muito importante. E eu agradeço muito o prefeito e o vice-prefeito, Cirilio Edmilson, que nos dão esse suporte para que a gente consiga chegar onde a população precisa, onde a população precisa, chegar nas nações culturais, que a gente possa estar conhecendo os agentes culturais da nossa cidade. Estamos visitando algumas comunidades, visitando alguns pontos de cultura dentro da nossa cidade, conhecendo novos bois de reisado, conhecendo novas estruturas de cultura dentro da nossa cidade. Então, a gente também está aí preparando um Conselheiro Vivo, no mês de março, logo após o carnaval, nós já iniciamos as programações do Conselheiro Vivo, aqui em Xirambuim. Em abril vem aí o Dia do Evangelho, que nós também estamos planejando juntamente a Associação de Pastores uma semana completa, cheia de atrações. Agora, no dia 21 de janeiro, a gente esteve visitando alguns terreiros de candomblé, alguns terreiros de Umbanda, para que a gente possa estar agregando valor também junto às religiões de matriz africana. já estamos começando a receber os projetos das quadrilhas juninas, dos festivais de quadrilha. O trabalho realmente não para. A gestão Minha Terra, Minha Vida cobra isso da gente e a gente tenta dar à população a assistência devida no campus da cultura. Estaremos aí também, durante esse ano de 2023, realizando formações para os fazedores de cultura do nosso município. E vale ressaltar também, Lucas, que a gente não é só cultura, a gente também é o turismo. E aqui a célula de turismo da Secretaria de Cultura vem fazendo um trabalho grandioso. Aqui eu sou por comando do diretor de cultura, Marcelo Leôncio, onde a gente vem realizando aqui inúmeras ações voltadas para o turismo. Estamos aí com isso no Prodeté, estamos aí galgando junto à cidade de Quixadá o reconhecimento pela Unesco de nosso território como um geoparque, o que já é muito estudado, os seus aspectos geológicos, a sua geodiversidade. E aí a gente anda muito satisfeito com o trabalho que a gente vem conseguindo realizar, chegando junto aí nas ações culturais que as pessoas nos solicitam, visitando agentes culturais. Agora, no final do ano de 2022, encerramos o ano com a grata felicidade de fazermos mais um tesouro vivo em nosso município, que é a Mestra Dadado Bordado Feito à Mão. Foi diplomada lá na cidade do Crato, em janeiro, em dezembro, perdão, que nós estávamos, como o próprio prefeito Cirilo Pimenta falou, nós estávamos órfãos de um tesouro vivo depois da morte do Mestre Piauí, que nos deixou tanta saudade. E agora nós conseguimos formar, garantir que Xerambim tenha outro tesouro vivo, uma mulher bordadeira das tradições populares que é a Mestra Dadá. Então, a gente vem muito felizes, muito satisfeitos com o nosso trabalho. Claro, nós temos nossas autocríticas, precisamos melhorar em muitos aspectos, estruturais, sobretudo, mas que a gente vem tentando realizar um trabalho que chegue onde realmente está precisando chegar. Compreendo, compreendo. Neto, vamos fazer um breve intervalo agora, já já a gente volta. e quando a gente voltar eu quero te fazer mais perguntas sobre a tua gestão e aí a gente continua a nossa conversa, tá bom? Já, já. As melhores da Canudas FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sertão TV, sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudas FM. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala minha gente, pra quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira, estou aqui também na Sertão TV que foi feita para você. Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste a Bridgeton, não, é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era lei de fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na Brisa Net, você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$129,99. Assine agora. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Trabalho que dá proteção. Com o COPAC, Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, a proteção do cidadão e o relacionamento das polícias com a população tem melhorado cada vez mais. O que é motivo de tranquilidade para a dona Zélia. Hoje, da gola, tinha acordado bem cedinho para trabalhar. O COPAC atua em diversas frentes, como segurança comunitária e escolar, patrulha preventiva e apoio às vítimas de violência, o que representa muito mais dignidade para o cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Sertão TV Feita para você O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kixeramobim Agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse kixeramobimagora.com.br Seleção Contratação A COCAL que permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores que com dedicação e compromisso construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do Cine DT de Kixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são Ensino fundamental Não ter possuído vínculo com a COCAL Que ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a COCAL Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte a atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Vem a fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Agora contamos com um self-serve delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14h e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21h. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22h. Vem para o supermercado super para você. Amar é acolher. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste Com. Tito disse que Assiste Com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei. Além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo Assiste Com e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José. Vem para Assiste Com. Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Voltamos com a comunicação em rede. Hoje entrevistando o secretário da cultura e turismo de Kixiramubim, Neto Moraes. Neto, continuando com a nossa conversa anterior sobre a sua gestão, eu queria continuar falando sobre ela e te perguntar qual foi o momento mais complicado até agora que você já vivenciou à frente da secretaria durante todo esse tempo que você está na titularidade da pasta? Olha, Lucas, a gente iniciou aí no ano de 2021 ainda em pandemia, né? Da Covid-19 e sem dúvida esse foi o momento mais difícil, né? Porque ora a gente estava presencial, ora a gente estava tendo que dividir a equipe um dia, outro dia, outro dia. Então, eu acho que sem dúvida esse foi o momento mais difícil, né? Por quê? Porque nós estávamos aí em meio do processo da Lei Aldeblanc, né? Os artistas já haviam recebido recurso pagos, estavam em conta e não podiam mexer. E aí quando foi liberado para poder a execução dos projetos, todos eles acontecendo em formato de live, né? E os prazos, diziam que o prazo era um, quando chegava aquela data, prorrogava, né? E aí a gente, acho que sem dúvidas foi esse momento de prestação de contas da Lei Aldeblanc, né? Que foi aí uma lei que revolucionou o cenário cultural no Brasil, né? Uma lei de suma importância, a qual nós já estamos esperando aí a segunda remessa da Lei Aldeblanc e a primeira da Lei Paulo Gustavo. Então, o município está se preparando para que a gente possa trazer aí grandes feitos para Xerambi. Por isso que, gente, é importante também solicitar, Lucas, saindo aí um pouco do foco da pergunta, que artistas, artesãos, palestrantes que ainda não são cadastrados no mapa cultural, que venham até a Secretaria de Cultura e Turismo. Nós temos aqui os meninos da Célula de Cultura, coordenados aí pelo Leandro Gonçalves, que pode estar fazendo essa inserção dos artistas no mapa cultural, né? Para que ele possa ter acesso a essas políticas públicas de editais, de financiamentos culturais na esfera estadual, municipal e federal também, como são as leis que nos amparam. Então, eu acho, Lucas, que o momento mais difícil foi esse, né? Da gente estar à frente dessa prestação de conta, tentando ver, assistir todas essas lives, esses projetos, ir até onde os artistas estavam prestando conta do seu serviço. Então, foi um momento muito bom, que a gente conheceu muito proponente de projeto, a gente conheceu muito artista, mas também muito desafiador, né? Que era cumprir todos os protocolos, a gente estava fazendo exames constantemente, a gente só saía para casa de um artista, onde eles estavam fazendo a sua live, fazendo a sua prestação de conta, depois que a Secretaria de Saúde liberava nossos testes de Covid, né? E outro momento, assim, também bem desafiador foi o momento em que a gente fez uma parceria aí com a Secretaria de Saúde, né? Na época, com o secretário Charles Pierre, depois com continuidade do doutor Raul Ginelli, e toda a equipe da vacinação, que trouxeram aí os adolescentes para começar o início da vacinação, aqui no Memorial Antônio Conselheiro. Então, eles vinham para cá, ficavam aqui, aqui a gente colocava uma programação cultural, enquanto eles esperavam a vacina chegar, também foi um momento muito desafiador. Acredito, Neto. Olha, só tenho mais duas últimas perguntas para ti. Fica à vontade. A penúltima que eu quero fazer é que Xerambuim, somente pela sua existência, já é uma potência cultural, já é um patrimônio cultural, um patrimônio histórico. Você avalia que é desafiador administrar a cultura e o turismo e o patrimônio histórico dessa cidade? Com certeza, Lucas, né? Apesar da gente saber da importância histórica de Xerambuim, a importância cultural e turística que essa cidade tem, nós estamos localizados no centro do Ceará, nós somos aí a capital, o coração do estado do Ceará. Mas a gente ainda falta desenvolver uma sensibilidade popular muito grande. A gente tenta todos os dias causar esse pertencimento do Xerambuimense por sua terra. A gente precisa ainda gerar ainda mais na nossa população esse sentimento de pertencimento, de dizer que somos de Xerambuim, de defender o que é nosso, a nossa história, nosso patrimônio artístico, histórico, né? E aqui eu quero abrir uma ressalva para os colegas da ONG IFANAC, que há muitos anos vem ajudando Kixerambuim nesse processo de gerar esse pertencimento e essa valorização nos filhos deste município. Perfeito, Neto. E a última pergunta que eu quero te fazer não é nenhuma pergunta, mas é uma palavra na sua concepção que traduza a cultura de Kixerambuim. A cultura de Kixerambuim eu acho que é o que traduz aí muito a cultura de toda a cidade interior. Eu acho que é superação. A gente pede para fazer cultura. A gente está aí sempre com o pires na mão a pedir, a solicitar, a brigar, a ser chato. A gente é a secretaria dos chatos que ficam cobrando, que ficam pedindo, que choram, que esperneiam, mas que a gente vai lá e consegue superar. E aí a gente se sente muito feliz nesse estado de superação de estar sempre fazendo valer a pena fazer cultura cultura no interior, fazer cultura em cidades menores, sem tantos recursos voltados para a cultura, mas que a gente se sente muito feliz em conseguir realizar o que a gente já vem realizando. Não satisfeito com tudo, mas sempre buscando melhorar e entregar à população o tipo de cultura que ela mereça. Ótimo, então. Perfeito. Gostei da sua definição. Então é isso, Neto. Eu agradeço demais a sua participação por você ter aceitado o convite do Comunicação em Rede e da Sertão TV de conceder essa entrevista. E estamos aqui de portas abertas, tá bom? Para qualquer coisa. Lucas, eu que agradeço. Quero deixar um abraço muito forte a todos que fazem um sistema maior de comunicação, a todos que prestam esse serviço de manter nosso município, nossa região, e agora o mundo informado através desse importante núcleo de informação do nosso município. E a Secretaria de Cultura e Turismo está funcionando no Memorial Antônio Conselheiro, na Rua Abelicilva, sem número. Conheçam, nos visitem, tragam as suas demandas, a gente está aqui para servir e servir bem. Ótimo, então. Obrigado, Neto. Até a próxima. De nada. Tchau, Lucas. E é isso, gente. O Comunicação em Rede vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou até aqui nessa conversa e eu espero você no próximo programa. Só lembrando que a Sertão TV está disponível através do canal 180 da Brisa Net, no YouTube, no canal da Sertão TV, no streaming 24 horas no site Sertão TV, ceara.com.br e você também pode nos acompanhar tanto pelo Facebook como também pelo Instagram. Eu fico por aqui. Aguardo você no próximo programa. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti